Galera, se liga só nessa novidade, agora aqui no site do Kindrop foram lançadas caixas de youtubers e eu tô no meio deles galera Olha só que bacana, tanto eu quanto o CSR do Brasil, temos agora caixinhas personalizadas aqui do Kindrop E já que eu tenho minha caixa, agora eu tenho que abrir algumas dela né Antes de abrir, deixa eu mostrar pra vocês aqui de qual é que é dessa caixa Primeiramente, é uma caixa que custa 9 dólares e olha só os itens insanos que dá pra gente ganhar aqui galera O melhor item seria a Butterfly, Tiger Tooth e aí tem outras facas também né, tem essa Karambit, a Paracord e a Gut A melhor skin de todas da caixa é essa Dragon Lore, sim, tem chance de pegar a Dragon Lore aqui na minha caixa E também a Vulcan né, já que eu uso a casinha Vulcan, tem aqui também na caixola mais algumas skins maneiras Tem a Desert Open Stream, tá uma febre nesse momento Temos a nova AK Nightwish, eu queria pegar essa AK Nightwish aqui, eu achei ela bem bacana M4A1 é esse Ficaroshell também ó, 400 doleta esse M4A1, eu gosto bastante dela, acho ela bem bonita E tem outras skins legais aqui na caixa, então vamos que vamos, abrir algumas caixinhas e ver se a gente consegue um Trot Abrindo as minhas caixas do Kindrop Começando aí com essa M4A1 Nightmare Quase o valor da caixa Vou aumentar aqui, vamos abrir umas 3 caixinhas de uma vez, vai, 27 doleta Tem que cair mais do que 30 dolinhas aqui pra eu ficar feliz, vamos ver, beleza, 2 M4 e 1 R8 Deu prejuízo! Não, vamos aumentar, vamos aumentar pra 5 caixas então, que daí vão ser 45 dólares Bora lá galera, bora já tirar a melhor skin possível aqui Ó, peguei a nova AKzinha, que é bem interessante Ela eu vou manter aqui no inventário, vai, vendi as outras skins Vamos manter a AKzinha nova E vamos tentar pegar uma faca, velho Opa! Opa, 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 opa galera Aí deu bom, velho, aí deu bom Uma cosa de 440 dólares, mano Ou, eu já achei a melhor acha do site, velho Lucro de 2 mil reais, fácil assim, mano Ó, 45 dólares, vamos ver Não se pagou, vou vender tudo Basicamente já mostrei que a caixa é boa, né galera Convido vocês a virem aqui no Kindrop Usa o link que tá na descrição pra você poder abrir dessas caixinhas aqui Ó, veio a Cavuca, eu falei dela, né mano A Cavuca de 50 dólares Ou seja, olha só, deu 77 dólares Sendo que eu abri 45 dólares em caixas, né? Isso mesmo Vamos abrir aqui de novo? Cara, eu queria tentar pegar mais uma faca, velho Será que a gente não consegue essa carambite ali que passou, velho? Ó, a Jiggle Print Swing também é muito boa Se cair ela é lucro garantido, tá ligado? 39 dolinho essa skin Eu gostei muito, galera Sinceramente eu gostei muito de ter a minha caixa aqui no site E eu tô pensando em fazer alguns desafios Tipo assim, abrindo a minha caixa 100 vezes A gente vai ter que gastar 900 dólares, né? Que dá aí uns quase 5 mil reais Mas acho que é uma boa O que vocês acham? Deixa muito like aí nesse vídeo que eu faço esse desafio Galera, pegamos essa K Nightwish duas vezes na versão Battles Card Eu vi que tem ela aqui na versão Minimalware Eu acho que valeria a pena tentar um upgrade Vamos lá, vamos tentar transformar duas em uma 55% de chance Tá lá dentro Beleza Eu acho que tá sem estoque da Nightwish Factory New aqui Pelo que parece É, só tá indo até Minimalware nesse momento Mas estamos muito bem já, né galera? Se liga, fiquei aqui com a K Nightwish Com essa Desert Eagle Print Stream Tem essa Survival Knife Fade Já lucrei mais de 500 dólares aqui Tá bom demais Eu vou abrir uma caixinha de cada youtuber também Só pra ver de qual é que é Vamos começar aqui com o meu mano CSR Vou abrir uma só, porque eu quero focar na minha Mas vamos ver aqui uma caixinha do CSR Se vai tá tão boa quanto a minha É faca? É faca, não é faca Mas tá tudo bem Uma skin de 4 dólares Não é boa não, galera Não abre do CSR não Não é brincadeira, pode abrir também, galera Vamos abrir uma do Jamie Drake HD É um gringo que eu não conheço exatamente quem que é Mas eu acho que a caixinha dele também não é tão boa quanto a minha Deixa eu ver, não é tão boa quanto a minha não Tem a do Tiagobs, né? Que é um português Esse daqui eu conheço Jogou muito Sky Wars na minha época Também que eu jogava bastante Sky Wars Joga CSU Abre caixinhas também Tem uma caixa boa, boa, boa 7 dolinhos Tem a caixa aqui também do Kentrick Que custa 10 dólares A caixa mais cara, hein, mano? A caixinha mais cara de todas Tem que vir em skin boa Vamos ver M4 Nightmare Aceito, mas acho que não tá tão boa, não 11 dólares Deu lucro, beleza E vou abrir mais uma vez a minha caixa, né? Só pra mostrar que ela é superior Quer ver? Vai dar uma skin mais cara do que todas, velho Ou não também, né? Vamos ver M4 Bullet Rain 10 dólares Pra caixa de 9 Tá aí um lucrinho bacana Galera, então é isso aí Eu provavelmente vou ficar abrindo mais caixas Porque eu não consigo parar, tá ligado? Eu não me contento, velho Quando é a minha caixa, mano Aí, aí eu tô em casa, tá ligado? Aí eu tô em casa Não, mas de verdade Eu tô desejado de poder ter uma caixinha aqui no Keydrop Graças a vocês Sempre calmo aqui no Keydrop Abrem algumas caixas das que eu abro também E tenho certeza que agora vocês vão abrir umas caixinhas Da minha coleção, né? Minha primeira caixa aqui no Keydrop Se você pegar um drop bom Me manda no Twitter Me manda no Instagram Ou nos comentários aí embaixo desse vídeo Eu tô abrindo aqui mais umas caixinhas Pra ver se eu pego mais alguma coisa boa, mano E tá difícil de vir coisa boa, velho A faca eu dei muito bom, velho Muito, muito, muito bom, mano Vamos ver se cai mais uma facosa Vou abrir mais 10 só, mano Mais 10 Se não cair faca Aí eu vou parar por aqui Porque, na real, já tá um lucro muito bom, velho Vai, faquinha Caramba, bicho Vem pra mim Não veio mais 10,4 aqui é bem top Deu lucro, ó 50 dólares na última aberturinha Então, galera Pra você depositar aqui no Keydrop É só chegar aí no link da descrição Usar o código login pra ganhar o seu bônus Colômbando aqui na página de depósito Você pode escolher a quantidade E o bônus que você vai ganhar Nessa opção Payment Wall Você pode também realizar o depósito Utilizando aí o Pix Ou boleto Ou transferência bancária Mercado pago PayPal Criptomoeda Pai X seguro Skin CS Galera, de qualquer forma O Keydrop aceita o seu depósito E você ganha aí o bônus Por depositar agora Porque tá rolando um eventinho aqui no site Eventinho esse Onde você vai ganhando uns pontos E depois troca por skins grátis Recomendo o evento Recomendo a minha caixa Recomendo o Keydrop O link tá aí embaixo E a gente se vê na próxima, galera Tamo junto Um abraço Falou! Tchau! Tchau! Tchau!